O TEMPO HOJE A máxima pode ser registrada na região do Sertão, 37 graus, 34 graus na região metropolitana do Recife e na zona da Mata Sul, 33 graus na Mata Norte, 35 graus no Agreste e 30 graus é a máxima prevista para Noronha. As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Para ficar por dentro das atualizações meteorológicas, basta acessar o site apac.pe.gov.br, da Agência Rádio 6 Notícias, Diogo Bastos.